Música Cinco vaquinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe vaquinha fez mumu-mumu Mas só quatro vaquinhas voltaram de lá Quatro vaquinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe vaquinha fez mumu-mumu Mas só três vaquinhas voltaram de lá Três vaquinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe vaquinha fez mumu-mumu Mas só duas vaquinhas voltaram de lá Duas vaquinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe vaquinha fez mumu-mumu Mas só uma vaquinha voltou de lá Uma vaquinha foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe vaquinha fez mumu-mumu Mas nenhuma vaquinha voltou de lá A mamãe vaquinha ficou tão triste Mas tão triste porque nenhuma das suas vaquinhas voltaram de lá Mas essa história ela vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe vaquinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe vaquinha fez mumu-mumu E as cinco vaquinhas voltaram de lá Foi procurar os filhotinhos Você soltou muito rápido A mamãe falou Quá, quá, quá Esqueci A mamãe vaquinha virou pato agora A mamãe vaquinha fez quacu-mumu Isso vai pro final, né produção? Não E as cinco vaquinhas voltaram de lá O quê? E as cinco vaquinhas... E as cinco vaquinhas... E as cinco vaquinhas... E... Porque nenhuma das suas vaquinhas voltou de lá Não, voltaram de lá Não, voltaram de lá A mamãe graquinha... A mamãe o quê? Graquinha! Graquinha! Eee, aleluia! A graquinha! Graquinha! Voltaram de lá... Esqueci de falar vaquinha Eee, aleluia! Eee, aleluia! Eee, aleluia! Eee, aleluia! Eee, aleluia! Eee, aleluia! Eee, aleluia!